Parava de Subir 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 Todas as bênçãos que o Senhor me entregar Com gratidão, meu louvor eu vou te dar Eu vou louvar, nada me impede de adorar Eu vou louvar, com alegria eu vou cantar Eu vou louvar, nada me impede de adorar Eu vou louvar, com alegria eu vou cantar Todos os sonhos que Deus preparou pra mim São se cumprindo, Deus é fiel, eu canto assim Onde eu passar, sua palavra eu vou levar Com minha família e todo tempo te adorar Eu vou louvar, nada me impede de adorar Eu vou louvar, com alegria eu vou cantar Eu vou louvar, nada me impede de adorar Eu vou louvar, com alegria eu vou cantar Todos os sonhos que posso conquistar Pois meu Jesus morreu por mim em meu lugar Posso adorar, te exaltar, glorificar Ao meu papai eu quero sempre louvar Eu vou louvar, nada me impede de adorar Eu vou louvar, com alegria eu vou cantar Eu vou louvar, com alegria eu vou cantar Eu vou louvar, pequena ave soadinha Eu vou louvar, pequena menininha Eu vou louvar, com alegria eu vou louvar Pequena menininha, pequena menininha Eu vou louvar, pequena menininha Eu vou louvar, pequena menininha Aê, Jamile de Paula, vem pra cá Jamile Porque agora é o seguinte, chegou a hora de você ser avaliada pelo nosso júri, né? Porque aqui o nosso júri é só incentivador Jurados, é o seguinte, a Jamile é a categoria dublagem, viu? Então presta atenção, vocês prestaram atenção na dublagem da Jamile? Muito bem Então agora é o seguinte, Jamile Eles vão acender a lâmpada, tá? A primeira que acender, você fala pra mim qual foi? Pode ser? Isso, que aí, quem primeiro acender vai falar, né? Vai opinar, né? Muito bem, mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça, Luiz Pedro Luiz Pedro, para de trapacear Mão na cabeça, Luiz Pedro Isso, atenção Valeu, meu Calma Você viu, Jamile, alguma coisa aí? Ainda não, né? Não, foi muito rápido Fala assim, foi muito rápido, né? Não, não, senhor Oi? Essa aqui, Jamile Pode falar O microfone da Jamile, por favor Jamile, foi amarela, Jamile Oi, Jamile, fala aí, Jamile Jamile, presta atenção Não foi nenhuma Não foi nenhuma Porque as duas foi, as três foi, as quatro foi ao mesmo tempo Aí, tá vendo? As quatro foram ao mesmo tempo Então, mão na cabeça de novo Isso, vamos, dois Luiz Pedro, você vai queimar a lâmpada desse jeito? Ô, Lelec Oi Da outra vez, da vez seguinte, eu vi que o Luiz Pedro trapaceou sim, viu? Tá vendo? O pessoal de casa Eu vi Ó, e o pessoal de casa vê tudo isso, né, Gabi? O pessoal de casa vê tudo isso, ou não vê, Gabi? Vê Exatamente, não pode ter trapaças Atenção, mão na cabeça Não, valendo! E agora, Jamile? E agora? Qual que acendeu primeiro, Jamile? A verde A verde Apaga as outras, deixa a verde acesa Só a verde, Luiz Pedro Jamile foi amarela Foi a verde Foi a verde É, a voz da Jamile é a voz de Deus Fala, Tia Lizete Já tava ali, né, Tia Lizete? Meu Deus, milagre A minha acendeu primeiro Aê, primeira vez Primeira vez, Jamile Zete Ai, a Jamile de Paula Você é linda, maravilhosa Já conheço a Jamile Ela é modelo também, né? Modelo, cantora Essa música que você dublou É da sua família, né? Sim É da família NDR, né? Legal, legal É desse DVD que você recebeu Bacana Olha, você é linda, bonita, maravilhosa Obrigada Desembarassada Você é o máximo Nota um milhão pra você Uau! Uma salva de palmas pra Jamile É impossível Você vai deixar meu Instagram Que é o ArrobaTiaElizeteOficial Maravilha Ou ArrobaElizeteNascimentoOficial Tenho dois Instagram Instagram, né? Isso Se não achar um, procure o outro Vamos lá, Silvano Da dupla Arisco e Silvano Vamos falar primeiro da Jamile de Paula, né? Tudo bem? Vamos sim Tudo bem, Naleco Mais uma vez aqui na NGT Kids Exatamente Prazer estar aqui no programa Com essa garotada maravilhosa aí A Mini Lilica Também a Gabi A Gabi Um abraço a todos Agora a Jamile de Paula Ela dupla bem, né, rapaz? Não é? Certinho Ela dupla direitinho E tá linda, né? Com esse look aí Olha, rapaz Tá maravilhosa Obrigada Parabéns, tá? Uma salva de palmas Muito bem Naleco Eu quero passar pra você aqui Esse aqui é o DVD que nós gravamos Uau! Já tá pronto já? Tá prontinho já Que legal Esse DVD a gente gravou Inclusive com várias participações Tá o nosso amigo Luiz Pedro aqui O rapaz da Barbinha aqui Da Barbinha É E também nossos amigos Joaquim Manuel Tá o Ivo Landa O Rei das Pegadinhas O Busão também do forró? Busão do forró Arisca e Silvano E muitos convidados Muitos convidados Bacana, viu? Pra vocês aqui, tá bom? Esse é pra mim? Esse é pra você Deixa eu pegar aqui, gente Ganhando presente logo cedo, ó Bom receber Vou colocar ali Minha coleção Mini Põe lá Obrigado Arisca e Silvano Vai! Essa música tá no DVD? Tá no DVD Muito bom Luiz Pedro, meu querido Ele que é expressão É, ele Programa Expressão Brasil Agora sim, Luiz Pedro Agora tem a toalha, né? Pois é, rapaz Tá difícil trabalhar com esses dois aqui, viu? Não consigo A Tia Lisete não quer ficar do lado de cá E eu fico prejudicado aqui Eu fico prejudicado aqui Porque quero jogar a toalha Daí ela não quer que eu jogue a toalha Ela não quer a toalha Isso, ela não quer a toalha Ô Lele Você arruma um pouquinho de xampu pra mim? Arrumo Depois eu vou ver o xampu pra você, né? Aliás, Lele Antes de eu jogar ela rapidinho Quero dizer que esse aqui já tá tudo comprado, viu? É? É Quem comprou tudo? Nós aqui, umas variscas Nós fizemos uma vaquinha pro Silvano Ah! Mas quem sabe não nasce cabelo, né? Muito bem Isso é bullying Não pode fazer isso com as pessoas, viu? Por isso que ela não tem cabelo, né? Não tem problema algum Ela não vai deixar de ser bonita, né? Por causa do cabelo, né? Jamile de Paula Jamile de Paula, linda, viu? Parabéns, viu? Você tá linda Obrigada Esse modelito lindíssimo É Linda toda, viu? Parabéns, cantor do Blue maravilhosamente bem Sucesso pra você Esse tênis de esprey ontem de ontem Pera aí, como é que é? O tênis você comprou quando? Ontem de ontem de ontem Gostei Ontem de ontem de ontem É Ontem de ontem de ontem de ontem Falta três dias pra mim Eu tô tentando jogar a toalha desde onde, de onde, de onde Mas os caras não deixam Esses dois não deixam Muito bem, muito bem Valeu, Luiz Pedro Obrigado, Leleta Arriscou Eu vou falar Arriscou Eu, eu mesmo, é? É tu, homem Você tem certeza que é eu agora? Absoluto Fala que eu te escuto Legal, legal A Jamile de Paula é linda, não é? Linda, lindíssima, né? Você mandou bem aí, né? Dublou Dublagem, né? É por assim que a Thaia tava cantando de verdade É mesmo, parece, né? Aliás, melhor do que o Arriscou de Silvano Ela ganha de nós dez vezes e ganha mil vezes o Luiz Pedro Oh, meu Deus do céu Muito bem Então, Leleta, é o seguinte É uma gracinha, né, rapaz, né? Linda bonitinha, dublou direitinho Parabéns, hein, ô Jamile Jamile de Paula Parabéns aí pra você, viu? Muito linda, viu? Obrigada Segue a frente Muito sucesso pra você, tá? Maravilha Posso falar do show? Pode, pode falar Então nós estamos todos os sábados Eu sei onde Casa do Norte Casa do Norte Costela Gaúcha Exatamente Minha Freguesia do O Minha Freguesia do O Todos os sábados que vocês estão lá? Todos os sábados A partir das 21 horas Showzaço Arriscou e convidados, hein? Convidados, né? Você pode um dia também, nós, se você quiser, viu? Eu vou, eu vou Um sábado eu apareço lá Quando vocês vêm nos esperar, eu chego lá Vou mandar Vou passar o endereço então pra você acertar Tá Senão eu não vou errar Avenida Itaberaba Número 485 Freguesia do O São Paulo, capital Maravilha, Arriscos Muito bom Gabi, pega o troféu lá pra Jamile E aproveita Pega um DVD do Leleco E dá pra Jamile Aqui, ó Isso Muito bem, Jamile Deixa eu aproveitar Jamile, olha só Família NDR, né? Obrigado pela presença, viu? E, ó Quer agradecer alguém? Agradecer alguém? Qualquer Papai, mamãe Ninguém, né? Quer agradecer ninguém, né? Só você mesmo, né? Ó Eu vou pro rabo do intervalo Mas eu volto já, já Não sai daí Mais um pouquinho aqui, ó Vamos lá, Jamile e De Paula Dubla mais um pouquinho Pra você que ligou a televisão agora Veja mais um pouco O nosso Talent Show Eu quero que a dançarina Vem dançar comigo Não, vai lá, dançarina Dança aí Vai, Gabi Dança aí, Gabi Vai, vai Vai, Gabi Vai, Gabi Tudo na minha vida Vou fazer pra te agradar Todas as bênçãos Que o Senhor me entregar Com gratidão Meu louvor Eu vou te agradecer E aí E aí